A exploração de petróleo na região da margem equatorial voltou a ser comentada pelo presidente Lula. Durante entrevista a jornalistas da Amazônia, o presidente falou sobre a decisão do Ibama que impede a pesquisa da Petrobras. Beatriz Manfredini chega ao vivo com todos os detalhes pra gente aqui no Jornal da Manhã. Bia, bom dia pra você. O que que Lula diz? Tem informações? Oi Lívia, bom dia pra você também, pro Tiago, pra todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Olha, Lula disse que essa decisão do Ibama, então, de barrar essa pesquisa da Petrobras por exploração de petróleo nessa região da margem equatorial, na costa do Amapá, que fica mais ou menos ali a 500 quilômetros da margem do rio Amazonas, não é uma decisão definitiva e que ainda entrará em discussão. Durante essa entrevista com a imprensa, dada pelo presidente da República ontem, ele disse que o povo do Amapá pode continuar sonhando com a exploração de petróleo pelo Estado no local. A gente separou um trecho dessa fala? Vamos ouvir. Que vocês podem continuar sonhando e eu também quero continuar sonhando. Houve um estudo do Ibama que disse que não era possível, mas esse estudo do Ibama não é definitivo, porque tem, eles apontam falhas técnicas que a Petrobras tem o direito de corrigir. Nós estamos discutindo isso, veja, eu acho que é uma decisão muito importante, uma decisão que o Estado brasileiro tem que tomar, mas o que a gente não pode é deixar de pesquisar. Primeiro nós temos que pesquisar, nós temos que saber se tem aquilo que a gente pensa que tem. E quando a gente achar, a gente vai tomar uma decisão do Estado brasileiro, o que que a gente vai fazer, como é que a gente pode explorar, como é que a gente vai evitar que um desastre qualquer possa prejudicar a nossa querida margem, sabe, do fernatântico na Amazônia. Então Lula vem defendendo e continua defendendo algo que cita desde a campanha eleitoral, que é preciso explorar, inclusive, esses recursos da margem equatorial, mas estudando como fazer isso sem prejudicar e sem causar problemas e danos ao meio ambiente. Ele defende, então, que a Petrobras tente corrigir as falhas apontadas pelo Ibama. É importante a gente dizer que essa questão, né, dessa exploração no Amapá, causou um atrito entre dois ministros do governo Lula, o ministro de Minas e Alergia, Alexandre Silveira, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Os ambientalistas defendem que não é possível fazer essa exploração ali no local, mas a ver, então, parece que Lula ainda vai insistir nessa questão, Lívia. O grande desafio é exatamente isso que você trouxe para a gente, né, Beatriz Manfredini, conciliar o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, como também a preservação do meio ambiente lá na região, na região norte do Brasil. Você volta já já com mais informações para a gente. Bom trabalho para você. Obrigado. Obrigado.